Escassos dias depois de ter sido reconduzido no cargo, o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conti, deslocou-se a Bruxelas. O chefe do governo, agora de maioria pró-europeia, avestou-se com os líderes das instituições europeias, começando com uma visita à futura presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Conte afirma esperar encontrar terreno comum na revisão das regras fiscais da União Europeia, de forma a permitirem mais investimentos públicos. Não estamos a dizer que não queremos manter as finanças públicas sob controlo, não estamos a dizer que não queremos reduzir a dívida, mas queremos fazê-lo com crescimento económico razoável e investimentos produtivos. A nomeação de Paulo Gentiloni como Comissário para as Questões Económicas pode sugerir que a Comissão Europeia poderá conceder alguma flexibilidade a Roma. No entanto, Gentiloni vai trabalhar de lado a lado com Valdis Dombrovskis, vice-presidente para a Economia e supervisor das Finanças Públicas Europeias. Os migrantes foram outro destaque das conversações. Roma quer implementar um novo mecanismo para distribuir migrantes entre os Estados-membros. Existe consciência que aqueles que não participam serão afetados financeiramente. Se fazem parte da Europa, então todos têm que participar na distribuição. Um mecanismo de solidariedade não pode ser ignorado sem se pagar um preço. Roma e Bruxelas de novo em sintonia, mas os velhos problemas continuam a carecer de soluções concretas que requerem o apoio de outras capitais europeias.